O A55 até que enfim passou pelos meus testes, esse carinha aqui tem uma responsabilidade enorme. O seu antecessor, o A54, conquistou o posto do melhor celular custo-benefício de 2023. Agora, será que o A55 consegue herdar esse fardo e se tornar o novo melhor custo-benefício em 2024? Ele tem um novo processador, que é mais potente, uma tela maior e um design ainda mais premium. Será que a Samsung consegue chegar ao preço do A54? E se sim, meus amigos, eu afirmo que vai ser difícil para qualquer outra marca bater de frente contra o A55. O A55 mantém aquele conjunto de câmeras traseiro do modelo anterior, o A54. Ele tem a principal com 50 megapixels, uma ultrawide de 12 e uma macro para 5. A câmera frontal tem 32. A principal conta com estabilização ótica, que proporciona fotos diurnas bem detalhadas e nítidas, embora tenha reduzido um pouco aquela saturação das cores em relação ao A54, mas ainda que se mantém vibrantes e naturais. As fotos têm excelente detalhamento e um toque extra de nitidez, com cores vivas, porém naturais, e ainda excelente alcance dinâmico e uma exposição muito boa. Muitas pessoas gostam desse perfil de fotos, pois elas já saem mais prontas para vocês publicarem nas redes sociais. O meu gosto pessoal também vai por essa linha. Na geração atual, a gente vê menos nitidez forçada, que existia lá no A53, foi levemente reduzida no A54 e agora me parece que reduziram ainda mais. Um exagero não é bom. Eu penso que as fotos devem sempre tentar encontrar aquele ponto de equilíbrio, entre um bonito que salta aos olhos e uma cor mais natural, que é algo que você enxergaria. Então tem que ser um tonzinho um pouquinho acima do que você enxerga e vai estar uma foto excelente. A câmera ultrawide produz imagens nítidas com cores e contrastes adequados, tá? Apesar de haver um pouco de perda de nitidez e um aumento de ruído em relação à câmera principal e também, principalmente, em ambientes onde tem alto contraste ou pouca luz. E eu, sinceramente, não espero muito da câmera ultrawide. Geralmente, nos celulares intermediários, elas são muito piores que a câmera principal. Aqui, ela é só pior. As fotos noturnas são o calcanhar de Aquiles da maioria dos celulares intermediários. No A55, o modo noturno é ativado de forma automática, quando ele detecta aquela baixa luminosidade. E o meu conselho é, sempre que for tirar uma foto noturna, verifique se está com o modo noturno ativo, se não ative. A gente tem nas fotos noturnas uma maior visibilidade de pontos escuros. Tem cores mais quentes quando comparado ao A54. Essa foto que eu sempre faço, a gente pode ver a diferença de cores entre as gerações. As cores estão quentes, quase até demais. A cor que eu enxergava estava mais próxima para o A54. A selfie noturna é outro problema. A gente precisa deixar o braço bem estável, se não as fotos saem tremidas. Mas no momento que você consegue fazer uma foto boa, a nitidez fica ótima, as cores estão muito próximas à realidade e o rosto muito bem iluminado. As selfies diurnas são a praia da Samsung, o HDR, a nitidez, as cores, está tudo no equilíbrio. E é difícil hoje em dia alguma marca produzir um celular intermediário que faça selfies melhores que os celulares da Samsung. E isso é fato. O Galaxy A55 é capaz de gravar vídeos em 4K a 30 frames, em qualquer uma das lentes. Na ultrawide, na principal, na de duas vezes e inclusive na selfie que eu estou gravando agora. Para fazer 60 frames por segundo, você vai ter que colocar em fogo a dentro. Agora a gente vai falar sobre a bateria e ela tem capacidade de 5000 mAh. Passou pelo nosso teste de autonomia, onde a gente coloca o smartphone em diferentes cenários durante um período de 7 horas e 45 com a tela ligada. A ideia aqui é simular o que você faria se estivesse usando o dia inteiro de forma bem pesada. O A54 conseguiu completar o nosso teste durante esse período inteiro e ainda sobraram 11% da bateria. E esse resultado garantiu a ele a 37ª posição do nosso ranking, onde a gente já analisou 80 smartphones diferentes. Ele é capaz de manter 7 horas e 45 de tela e isso significa que durante um dia inteiro de uso intenso, você vai precisar carregar ele só ao final do dia. Agora, quando comparado ao A54, a gente teve uma piora na autonomia. O A54, nesse mesmo teste, ele consumiu 77% contra 89% aqui do nosso A55. O S23 FE também foi analisado e consumiu 93% no mesmo teste, porém a bateria dele tem 4.500 mAh. A gente está vendo celulares intermediários com Android 14 que tem consumido mais energia. Foi assim também com alguns celulares da Poco. E no uso diário? Eu confesso que eu uso o celular de forma bem menos intensa que o teste. E por isso, durante o teste que eu fiz, chega ao final do dia com 30% ou 35% de média. Para quem carrega o dia todo o celular, é um ótimo resultado. Pensando que talvez você consuma aí um dia típico, vai fazer uma viagem e precisa usar mais o celular, esses 30% devem aguentar bem até o final do dia. A lentidão para carregar os celulares da Samsung de tanto que eu reclamei, bem, permanece igual. A capacidade de carregamento desse celular aqui é de 25 watts, mas a Samsung no Brasil envia um carregador de 15 na caixa. E nem fique reclamando, pois Samsung em outros países nem envia carregador dentro da caixa. O tempo para carregar de 0 a 100 é de 1 hora e 46. Um dos temas importantes em celulares é a performance. Os celulares intermediários, na sua grande maioria, estão bem nesse quesito. A Samsung colocou a versão mais recente do seu processador intermediário, o Exynos 1480, que em teoria é melhor que o 1380 do A54 e na prática também. O A55 tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno nessa versão aqui que eu testei. Em testes de benchmarking, como no AnTuTu, ele saiu bem melhor. Foram 727 mil pontos contra 503 do A54. Em jogos, o A55 fez 45 frames em Gage Impact contra 27 do A54. O Call of Duty Mobile também teve 60 frames aqui contra 40 no A54, mostrando que o processador está sim mandando muito bem, melhor que a geração antecessora. Agora, os 128 GB, se você for jogar, já é pouco, tá? Se você for instalar Genshin, já se vão em quase 30 GB de espaço. Somando as suas fotos, vídeos, o sistema e outros aplicativos, pode ser que fique pouco pra você. Usando na troca de telas, assim, se você estiver navegando pelo celular, a atualização de 120 Hz da tela, ela deixa tudo muito suave. Então não se preocupe com travamentos. Até abrir a câmera é algo que geralmente nos celulares com pouca performance demora. Aqui, não. A tela, mais uma vez, a gente tem aquele padrão da Samsung. Um ótimo painel Super AMOLED, dessa vez com 6.6 polegadas. Ela cresceu em relação ao A54. Eu já falo um pouco mais sobre isso. Tem resolução Full HD com R$ 120 de atualização. O que não mudou foram as exageradas bordas que esse celular tem. E todos os outros da linha A também possuem. Como eu falei, a tela cresceu 0.2 polegadas a mais que o seu antecessor, mas manteve a mesma resolução. E isso reduz a densidade de pixels, porém, não se nota uma diferença perceptiva de qualidade. O brilho ao ar livre também é suficiente pra você ler as informações na tela. O complicado é usar a câmera quando tem muito sol. Fica difícil você enxergar aquelas áreas escuras da foto, mas isso acontece em todos os celulares. Ainda um sensor de impressão digital sobre a tela, que funciona muito bem. Não é o mais rápido que eu já usei, mas também não é o mais rápido ao você ativar a impressão digital. Tá tudo dentro do OK. Se você quiser usar a impressão digital, é na tela. E como eu falei antes, a tela cresceu e junto com ela o corpo do celular. Ele tá levemente maior em altura e também em largura. Com as arestas laterais achatadas e os cantos até que afiados. O design em si não mudou muito. Se você olhar a traseira de A54 ou A55 de longe, vai dizer que eles são os mesmos aparelhos. A Samsung padronizou o design deles e eles são praticamente idênticos e até mesmo em linhas diferentes. Esse celular aqui é protegido por IP67 contra água e poeira. Isso significa que você pode deixar ele cair na água, mas só até um metro de profundidade. Caiu na piscina também deve funcionar. Só evite de usar o celular na piscina, né? Ainda em proteção, a gente tem na tela a Corning Gorilla Glass Victus. É a melhor da Corning. E na parte de trás aqui a gente tem Gorilla Glass 5. Isso garante que ele seja menos propício a receber arranhões em superfícies do que um celular que não tivesse essa proteção. O som dele é estéreo. Tem um falante na parte de baixo e um na parte de cima. E naturalmente existe uma diferença significativa de volumes entre a parte de cima e a parte de baixo. Mas a Samsung conseguiu diminuir essa discrepância aqui. O alto-falante que emite o som aqui na parte de baixo ainda é mais alto. Mas a diferença não é tão grande assim. O A55 chegou com o Android 14 na versão One UI 6.1. Não conta com aqueles esquemas de inteligência artificial que os celulares mais caros da Samsung possuem. De fato, pouca gente eu acho que usa isso com frequência. Está mais presente nos celulares por, sei lá, questão de status, de ter inteligência artificial do que realmente ser algo útil, né? Eu não vejo muitas pessoas usando. Eu mesmo não uso. Enfim. A Samsung garante ainda quatro grandes atualizações de sistema. Ou seja, a gente deve chegar aí ao Android 18 no A55. Se ele chegar vivo até lá, né? O A55 foi lançado por R$ 3.000 aqui no Brasil. Já pode ser encontrado por menos de R$ 2.000. Preço que eu acho justo a pagar por um intermediário. Não compre ele se você encontrar ele por mais de R$ 2.000. Ele é um bom smartphone. Oferece tudo o que você precisa. E em breve os preços devem cair ainda mais. Então não compra acima de R$ 2.000. Ele vai ficar mais barato que isso. O A55 então se mostrou um smartphone intermediário que equilibra bem desempenho, funcionalidade de câmera, autonomia de bateria. Embora com algumas limitações típicas das categorias de intermediários. A Samsung manteve os mesmos sensores de câmeras, mas as fotos estão levemente melhores. Especialmente com aprimoramento de qualidade de imagem e uma redução que era a nitidez forçada que a gente falava sempre. Então favorece agora fotos mais naturais e agradáveis visualmente. A Samsung fez um upgrade no processador e na performance. Especialmente em jogos. É notável e coloca o A55 como uma opção bem boa para quem quer jogar. A tela apesar de maior, manteve resolução do modelo anterior. O que pode talvez não agradar a todos. Mas ainda entrega uma qualidade muito boa de tela com visibilidade em ambientes externos. Eu na minha opinião preferia um celular um pouco menos robusto e menor. Tem gente já achando o A55 um celular já muito grande. E por fim, o design e construção do dispositivo não apresentou grandes inovações. Seguindo a linha de continuidade da Samsung, mas não tira o mérito dela ter melhorado a construção do aparelho. Tornando ele cada vez mais premium, em proteção contra ranhões e mantendo a proteção contra água. E a pergunta é, eu gostei do A55? É claro que sim. O A54 eu indiquei ele muito ano passado. Agora o A55 chegou para se tomar o posto. E assim que ele baixar de preço, com certeza vai ser o melhor Galaxy A para você comprar. Tem o A54 e está pensando em trocar? Não vale a pena, de forma alguma. A menos que você venda muito bem o seu A54. Qual é o principal concorrente do A55 hoje em dia então? Seria aqui, o Edge 40 da Motorola ou o Poco X6 Pro da Xiaomi. Você já pode assistir esses vídeos que a gente já produziu aqui no canal. Dá uma olhada neles se você quer procurar um Motorola ou um Xiaomi. Ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.